Música Gente, olha só, um programa que eu tinha muita vontade de fazer é esse aí, programa sobre o boi de mamão Gente, boi de mamão, esse que vocês estão vendo aí no vídeo é da Associação Cultural Arreda Boi Gente, eu estava no dia 26 de março, ali no último dia da Maratona Cultural quando me deparei com a apresentação desse grupo maravilhoso Associação Cultural Arrasta Boi da Barra da Lagoa, apresentando um boi de mamão Olha só, boi de mamão é uma das expressões culturais mais importantes de Santa Catarina, da grande Florianópolis Obviamente, eu não poderia perder essa oportunidade de estar com a maior expressão folclórica da ilha justamente no lugar simbólico que era a Centenária Figueira 150 anos de história, ali no centro de Florianópolis, na Praça XV E aí, obviamente, filmei toda a apresentação deles e vocês verão aqui no canal, no contexto, os melhores momentos desta apresentação maravilhosa Mas antes de você ver todo esse processo se inscrevam no canal, tá bom? Por que eu digo isso? Porque você se inscrevendo e você comentando e você dando um like você está ajudando o canal É isso que eu peço para vocês Se inscrevam e comentem porque isso ajuda o meu trabalho, tá bom? Antes, vamos falar um pouquinho desse grupo aí O seguinte, o grupo começou em 1991 Mas no início, no decorrer do programa as próprias pessoas irão falar Então eu falei com Nado Gonçalves que é da Associação Cultural Arrasta Boa Ele vai falar basicamente como foi que iniciou o grupo E também falo com a Karina Chaib que é a nossa cantora, sanfoneira, benzedeira Enfim, é um faz tudo no grupo, tá bom? É o seguinte, antes de começar a mostrar os melhores momentos é importante falar um pouquinho do que é o boi de mamão Bem, o boi de mamão ele foi criado assim foi uma expressão que surgiu na ilha antes dos anos 30 Então eu vou ler aqui um pouquinho para vocês Ele era um folguedo chamado de Folguedo do boi falso ou boi de pano da ilha Então, boi de pano da ilha E aí, somente a partir de 1930 ele recebe o nome de boi de mamão Por quê? Porque as crianças brincavam com o boi mas na falta de um crânio realmente de um boi elas colocavam o mamão Geralmente no lugar da cabeça do boi elas colocavam o mamão E aí, por isso, ficou doido de mamão E também, dentro desse vídeo, desse programa vocês vão perceber que eu pesquei um vídeo do canal deles que conta a história do grupo Então eu vou mesclar imagens da apresentação deles com um pouco da história deles baseado num vídeo que eles mesmos produziram para um canal deles que tem na internet, tá bom? Então, com vocês o Arreda Boi da Barra da Lagoa E aí, vamos lá! Música Música Pro meu pai brincar, oh maninho, na sua presença O meu baterinho, ele já chegou O dono da casa, oh maninho, não vou brincar, vou Vai buscar o meu maninho, quero ver brincar Eu vou brincar devagar, eu vou brincar devagar Eu vou brincar devagar, eu vou brincar devagar O grupo Arreda Boi é uma das referências em cultura popular na cidade de Florianópolis Trabalhando desde 1994 com a brincadeira do boi de mamão e danças populares O grupo nasceu na comunidade da Barra da Lagoa E desde então tem se desenvolvido com projetos em diferentes áreas Como educação, teatro, música, dança, produção audiovisual e artes plásticas Nosso boi morreu, vejam só que dor Nosso boi morreu, vejam só que dor Eu vou chamar o médico maninho com o vencedor Eu vou chamar o médico maninho com o vencedor Música Música Por causa de quem? Porque eu não sei dançar Eu não canso meu senhor Por causa de quem? Porque eu não sei dançar Como o galapé tudo da galafinha Começa na sala, perdoe a cozinha Como o galapé tudo da galafinha Começa na sala, perdoe a cozinha Aquele salário do povo meu filho Puro, 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 puro Puro, 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 puro Deixa de cobrer assado Pra correr o cavalo cru Deixa de cobrer assado Pra correr o cavalo cru Você não trouxe, eu não trouxe, eu não trouxe Ai que dor, ai que dor Você não trouxe, eu não trouxe, eu não trouxe Gente, vocês viram aí que parece que o boi morreu Mas será que o boi morreu? Veio o médico, enfim Mas antes de conhecer se realmente o boi ressuscita ou não Vamos conhecer mais um pouquinho da história do Arré da Boi Lembrar das origens do Arré da Boi É relembrar do saudoso Grupo Primavera Um coletivo de idosos e idosas da comunidade da Barra da Lagoa Onde em 1991 o pesquisador Nato Gonçalves Um dos fundadores do Arré da Boi Iniciou uma pesquisa sobre brincadeiras na infância Daquelas senhoras e senhoras Ao longo do trabalho foram reavivadas brincadeiras e práticas populares Até então adormecidas na comunidade Como o boi de mamão e danças tradicionais Dessa mobilização em 1994 Surgiu o ânimo para nascer o Arré da Boi Com o objetivo de fortalecer e manter vivas essas tradições Em 1997 o grupo se formaliza e vira a Associação Cultural Arré da Boi Bem gente, agora que vocês conheceram a história do Arré da Boi Vamos voltar para a Praça 15 e ver como essa história do boi que morreu Ou ressuscitou ou não morreu Enfim, vamos ver como continua essa história Primeiro veio o médico, analisou Agora eles resolvem chamar a benzedeira Que é outro personagem do boi Será que a benzedeira vai conseguir ressuscitar o boi? Vejam como essa história termina O que vocês deu para ele? O que você deu para ele? O que foi que vocês deram para esse boi? Olha, ele falou para mim que deu um sopado de ostra De sopado de ostra? Isso Mas era ostra de três ou um ponte, né? Mas ostra siga, né? Mas o que é sua casca? Ixi, ainda por cima sua casca Coitado do boi, mal alimentado Tá sublustrido Com uma diarreia desgramada Vamos ter que vencer ele muito forte, viu? Bora lá, então Eu preciso da ajuda de todo mundo que está aqui Por favor, me ajuda aqui, ó Pode segurar assim, né? Pessoal, quem está na plateia, por favor Descruza braços, tá? Descruza E vai sentir com a gente as palavras da benzedeira Por quê? Vamos lá Eu tenho esse bom Eu tenho esse bom Um ramo de amoeira Um ramo de amoeira É para curar o exame É para curar o exame Essa vai da caganeira Essa vai da caganeira Eu tenho esse bom Eu tenho esse bom Debaixo da figueira Debaixo da figueira Pra ele dançar bonito Pra ele dançar bonito E continuar a brincadeira E continuar a brincadeira É para curar o exame 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 E eu participo do grupo Arreda Boi desde 2012, mais ou menos, foi quando eu comecei a estar junto mais com o grupo. E, bom, dizer que é da importância mesmo de a gente estar conseguindo manter viva essa cultura, essa expressão artística e cultural que é da nossa ilha, que é do litoral catarinense. E eu participo do grupo Arreda Boi desde 2012, mais ou menos, e para quem não sabe, após o boi ressuscitar e ver o cavalinho laçar, os bois da ilha, eles têm a tradição de fazer uma grande festa. Então, por isso que vocês veem em muitos bois maribondo, alguns emas, jacaré, porque após a morte do boi, cada um tem liberdade poética de escolher os bonecos, os personagens para vir brincar com esse boi. Então, hoje, nessa roda, vocês tiveram a oportunidade e o privilégio de ver um boi aqui do Museu Sérgio Grando ser batizado. Então, viva o Museu Sérgio Grando e viva o Boi, que sou batizado com a presença de vocês. O Arreda, ele existe desde 1991, como boi de mamão da Barra da Lagoa. O Arreda Boi, em 94, foi batizado de Arreda Boi. Nós somos o grupo de pesquisa das culturas populares aqui de Florianópolis, mais especificamente do boi de mamão e das danças populares de Santa Catarina. Vocês viram aí a participação do Nado Gonçalves, um dos coordenadores do Arreda Boi? Falar um pouco de como começou, um pouco da história, sintetizou a história para nós entendermos melhor. E agora, pessoal, o seguinte, a Karina Chaive, que foi a nossa benzedeira, ela vai explicar como foram confeccionados os personagens do Arreda Boi. Gente, foi feita uma pesquisa muito interessante, mas ela conta exatamente como foi, envolvendo, inclusive, o Franklin Cascais, que é um dos grandes folcloristas, grandes artistas da história de Santa Catarina. Acompanhe essa explicação da nossa Karina Chaive. Eu queria dizer para vocês que esses bichos todos que vocês estão vendo do Arreda Boi, eles foram feitos através de uma pesquisa muito séria, né, do grupo, em relação às esculturas de argila do Franklin Joaquim Cascais. Alguém aqui já ouviu falar? O Joaquim Cascais? Se não ouviram, procurem lá no Google, né? Tem o Museu de Antropologia da UFSC, onde tem toda a reserva de obras desse cara, que foi, assim, um grande pesquisador da cultura aqui da ilha, artista, e ele fazia esculturas de argila, fazia desenhos, recolhia contos e recriava contos e causas da ilha. E o Arreda foi lá e pegou as esculturinhas desse tamanho, assim, ó, todas feitas de argila do boi, e reproduziu nesse tamanho aqui que vocês estão vendo do boi de mamãe. Então, Joaquim Cascais, palmas pra ele. Saudoso, tranquilo. E se vocês repararam bem também, esses bois, esses bichos todos, eles vêm vestidos de renda e de rede de pesca. E isso foi elaborado pelos mestres aqui da gente, do Arreda Boi, a dona Ivone Gonçalves, que não tá aqui hoje com a gente, mas que é cantadeira de boi, rendeira de mão cheia, e fez todas as rendas que vocês viram, e do seu bebê que fez as redes de pesca. Ambos pais dasqueles meninos ali, ó. Nado Gonçalves e Ronei Gonçalves. Meia lua dentro, meia lua fora, Senhor, dono da casa, a vergonça vem agora. Meia lua dentro, meia lua fora, Senhor, dono da casa, a vergonça vem agora. A vergonça já chegou, não sabe o que vai dançar, tirando o rio do rio do rio, chupando o povo apreciou. Meia lua dentro, meia lua fora, Senhor, dono da casa, a vergonça vem agora. Senhor, a gente tá dançando, deixa só como ela é, Meia lua dentro, meia lua fora, Meia lua dentro, meia lua fora, Senhor, dono da casa, a vergonça vem agora. Senhor, nós lhe da vença, vou falar para você, esse nicho vem, a criança passa pra comer. Meia lua dentro, meia lua fora Ele é o dono da casa, a terra não sabe nem agora Meia lua dentro, meia lua fora Ele é o dono da casa, a terra não sabe nem agora Meia lua dentro, meia lua fora Ele é o dono da casa, a terra não sabe nem agora Ele é o dono da casa, é um rapaz inteligente Ele é o dono da casa, a terra não sabe nem agora Meia lua dentro, meia lua fora Ele é o dono da casa, a terra não sabe nem agora Dançaram o baile de ler, dançaram o baile de copa Tá chegando a hora de dançar a maricota 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 Tá chegando a maricota Tá cheguei na hora de pensar a maritota A dona maritota é uma moça tão bonita Vou largar o pescoço e um lindo laço de fita Vou largar o pescoço e um lindo laço de fita Dançar um baile de lei, dançar um baile de cota Tá cheguei na hora de dançar a maritota Tá cheguei na hora de dançar a maritota Vou na maritota, seu laris de pimentão Deixou cair a saia no meio do salão Deixou cair a saia no meio desse salão Dançar um baile de lei, dançar um baile de cota Tá cheguei na hora de dançar a maritota Tá cheguei na hora de dançar a maritota A dona maritota A mulher, a cabalhadeira Vai nossa homenagem às maritota rendeira E que a gente sabe que cada vez tem menos espaço Acho que agora a gente começou a ressuscitar Digamos assim, usando uma palavra Do que acontece com o boi na brincadeira A ressuscitar essa brincadeira em termos gerais Da ilha e do litoral, com a criação do conselho de bois Com a própria questão do boi de mamão se tornar Um patrimônio imaterial da cultura Do que acontece com o boi na brincadeira em termos gerais Eu sou daqui de Florianópolis, então desde pequena eu conheço o boi de mamão Na época que eu era criança, o boi brincava nas ruas Muito espontaneamente, onde eu morava De vez em quando aparecia o boi E era uma festa, sempre foi uma festa E o boi é uma expressão da cultura daqui E ele une várias expressões artísticas A gente tem os bonecos, a gente tem a dança, a gente tem a música E a gente tem a festividade e a brincadeira E acho que brincar é uma coisa fundamental para todos nós Para todo ser humano, seja criança, seja adulto E poder manter essa cultura é uma maneira também de resistência De resistência às coisas ruins, digamos assim E é uma maneira de a gente se fortalecer como povo Como cidadão, cidadoa, cidadoa Enfim, acho que é isso que eu posso contribuir para dizer Viva o boi de mamão Bem gente, estou muito feliz por vocês chegarem até aqui Comigo nesse programa muito bacana Que fala sobre o boi de mamão Que é uma das maiores expressões artísticas folclóricas Da ilha, de Florianópolis, tá bom? E hoje vimos o Associação Arreda Boi Da Barra da Lagoa Falando todo esse processo do boi de mamão Então, obrigado ao Nado Gonçalves Que nos recebeu muito bem A Karina Chaib Da Associação Cultural Arreda Boi Tá bom? E vocês viram aí no último vídeo A multidão As pessoas entraram nos personagens E elas mesmas foram A Maricota, a Bernonça, o boi de mamão Elas mesmas As pessoas que estavam lá Participaram da festa Numa simiose maravilhosa ali Muito legal Dia 26 de março de 2023 No último dia da Maratona Cultural Tá bom? É isso pessoal Se inscrevam no canal Como eu falei no início É muito importante se inscrever Porque vocês me ajudam A continuar esse trabalho O meu canal Ele trabalha a cultura A memória histórica A história De pessoas Lugares E eventos Ajuda A perpetuar A memória histórica De Santa Catarina Tá bom pessoal? Muito obrigado Mais uma vez Ficam todos com Deus E voltamos No próximo sábado Com mais Uma novidade Aqui no canal No contexto E finalizo Com mais um pouquinho Do Arreda Boi Da Barra da Lagoa Tchau Então pessoal É muito bom Olha Nossa Cavalinho Gente É curada não Mas esse Cavalinho Na Barra da Lagoa É o melhor É muito bom Enfim Acho que é isso Que eu posso Contribuir Para dizer Viva o Boi de Mamão Viva o Boi